Para além dos jogos de ritmo frenético, que exigem movimentos precisos e transbordam adrenalina, existem também os títulos de estratégia. Normalmente mais focados em muita análise, criação de táticas, simulação de atividades e gerenciamento de recursos, os jogos do gênero receberam boas novidades em 2021, desde sequências de grandes franquias até novos títulos, com elementos que podem incluir o uso de cartas e combate em tempo real. E por conta disso, o Voxel selecionou alguns dos melhores jogos de estratégia do ano. A lista não está em ordem de preferência e nem leva em conta jogos mobile, expansões ou novas temporadas de títulos contínuos. Então sem mais delongas, deixa seu like, se inscreve no canal e bora para mais uma retrospectiva do Voxel. Após um terceiro capítulo de recepção mista e projetos mobiles controversos entre crítica e público, uma das séries mais consagradas do gênero de estratégia em tempo real retornou de forma triunfão em 2021. Age of Empires IV traz diversos elementos clássicos da franquia e é o mesmo tempo em que revitaliza mecânicas e gráficos. Aqui você revive confrontos históricos como a Guerra dos Cem Anos e o auge do Império Mongol, além de escolher a civilização favorita para batalhas online. Ficou curioso para saber mais? Confira a análise do Voxel aqui no canal. Se você quer apenas curtir um título do gênero sem tanto compromisso, Evil Genius 2 World Domination é uma boa sugestão. Aqui você cuida do covil de um vilão caricato, recruta capangas, elabora dispositivos e coloca em prática o seu plano de dominar o mundo. Desenvolvido pela Amplitude Studios e distribuído pela SEGA, Humankind é um jogo de estratégia mais cabeça, com vários elementos de Civilization e parte do grupo dos títulos 4X ou 4X, a sigla que combina os termos de explorar, expandir, extrair e exterminar. Quatro ações bem comuns nesses games. Aqui você começa com uma civilização no período Neolítico e deve desenvolvê-la a partir de diferentes eras. Para isso é preciso cuidar de vários pontos ao mesmo tempo, como economia, diplomacia, religião e cultura. Além de tudo isso, o jogo tem um modo de batalha para quando o conflito é inevitável. Mistura de RPG de fantasia medieval com elementos de estratégia, loop hero a posse em gráficos retrô e um estilo roguelike para conquistar o jogador com combates que não se tornam repetitivos graças à variedade de cenários e táticas. Para resolver o feitiço do Lich e tirar o universo de um loop temporal, você deve utilizar o posicionamento de unidades a partir de cartas e exploração para avançar aos poucos e ficar cada vez mais forte. E aqui vai outro roguelike que utiliza cartas na jogabilidade. Aqui, entretanto, a execução é diferente das aventuras épicas e de fantasia. De forma bastante original, Inscripium se apoia totalmente no gênero de terror, traz uma história perturbadora com narrativa eficiente e mistura ainda mais gêneros. Olha, evita muitos spoilers caso você decida experimentar o título, já que o fator surpresa é um dos elementos mais elogiados. Esse jogo militar de batalhas aéreas é da Microprose, a lendária desenvolvedora que iniciou franquias como Civilization e XCOM. Em High Fleet você precisa lidar com o gerenciamento de recursos e tropas, além de fazer exploração e diplomacia. Em outros momentos, é hora de colocar a mão na massa participando de combates emocionantes e cheios de elementos em tela. Infelizmente, ele não está disponível em português. Uma ótima combinação de RPG com estratégia, Dispose Liberation tem combate por turnos e uma vasta exploração de mapas, com elementos políticos e uma campanha com promessa de mais de 80 horas de jogatina. E a estratégia não se resume ao campo de batalha. O game é permeado por escolhas que devem ser feitas pelo jogador, todas com consequências futuras relevantes. E aqui vai um representante brasileiro da lista. Evertride é mais um título com elementos de roguelike combinados com estratégia. A partir de uma visão isométrica e com um combate baseado em turnos, você encara cenários desafiadores e estreitos, subindo uma torre de 50 andares na medida que elimina os adversários, e vai ficando cada vez mais habilidoso entre os golpes e o uso do dash. Os requisitos de sistema bastante acessíveis também são uma das qualidades do game. Adaptado de um jogo de miniaturas, o jogo de combate por turnos Warhammer, Age of Sigmar e Stormground, coloca você no comando de uma facção com habilidades e unidades únicas. O universo inclui dragões celestiais, cavaleiros e feiticeiros, com melhorias que são coletadas ao longo da história. Além das tradicionais batalhas multiplayer, o game apresenta uma campanha roguelike não-linear para você treinar e montar o melhor exército possível. Outra mistura curiosa de gêneros, Smelter tem momentos de plataforma de ação que lembram muito a franquia Mega Man, enquanto outros viram totalmente a página, e aí sim entram no campo de estratégia em tempo real. Você controla Eva, a personagem bíblica, porém aqui em uma versão alternativa, com uma armadura e diferentes armas. Gostou da nossa lista dos jogos de estratégia mais relevantes de 2021? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo do mundo dos games. Eu sou o Vini, boa jogatina e até a próxima!